Banda 007 Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas em sertaneja Respeita você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas em sertaneja Respeita você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita Banda 007 Vai, bom, calma Você não tá vendo a dor que eu tô sentindo na alma Não me julga Não preciso ser criticado, preciso de ajuda Eu apanho, mas não corro Vai dar ordem pro seu cachorro Se eu não tô engolido, choro Imagine engolir desaforo Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas em sertaneja Respeita você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas em sertaneja Respeita você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas em sertaneja Respeita você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita